As manifestações sociais são legítimas e fazem parte da democracia viva. O que não se pode admitir são movimentações sociais, violência, violentas, que cometam violência, seja a pessoa, seja o patrimônio das pessoas. Existe no mundo inteiro uma dificuldade enorme de você definir especificamente o tipo da figura penal do terrorismo, das variadas formas com que ela se manifesta. Mas algumas questões permeiam todas essas tentativas de definição. Elas são frutos de violência ou física ou psicológica. Elas visam incutir terror, pavor, medo às pessoas. E esse pavor, esse terror e esse medo, ele se espraia de forma generalizada. É ultrapassando o núcleo daquelas pessoas que tenham efetivamente sofrido a violência física ou psicológica. Eu acho que esse é o núcleo que se deve trabalhar para a fixação do crime de terrorismo.